Bom sábado a todos, bom sábado a quem nos assiste e está conectado com a gente também. Que bom que estamos na Casa de Deus, que bom que estamos aqui para estudar a Palavra do Senhor. E ao abrir a Palavra do Senhor, nós não abrimos um livro que é simplesmente uma coletânea de narrativas históricas, escritas por pessoas de diferentes épocas. Se a Palavra de Deus for só uma narrativa histórica, ela não serve para a nossa vida. Agora, se ela for compreendida como uma revelação divina que produz uma profunda mudança no ser, então nós temos algo muito mais forte, muito mais poderoso. A Palavra de Deus, ao ser aberta e ao ser estudada, que é muito mais importante até do que ser lida, e sim estudada em profundidade, ela nos oferece uma capacidade de nós compreendermos muito mais do que nós conseguimos enxergar às vezes. Principalmente conseguimos compreender muito mais acerca do que Deus faz por nós e do que Deus quer fazer por meio de nós também. Então é muito interessante que a gente vai ouvindo as músicas, vai ouvindo os louvores e vai pensando naquilo que o pastor falou também sobre a transformação, a pregação do Evangelho. E isso vai falando muito forte para nós. Eu gostaria de refletir com vocês num capítulo muito interessante do livro de Daniel. Daniel, capítulo 5, tem algumas reflexões que são extremamente válidas para nós nos dias de hoje e que elas nos fazem pensar um pouquinho na profundidade da vida de duas pessoas aqui que estão em destaque nesse capítulo. Daniel, obviamente, e um homem chamado Belsazar. Eu gostaria de orar mais uma vez ao abrirmos a palavra do Senhor. Grande Deus, a sua palavra que é a revelação de amor, de misericórdia e de profunda sabedoria dos altos céus. A sua palavra está sendo aberta agora. Que ela fale ao nosso coração. Que ela nos ensine aquilo que nós não compreendemos por nós mesmos. E que nós precisamos aprender por causa da dependência que nós precisamos ter do Senhor. Por favor, ajude-nos a extrair uma mensagem que seja, que faça real sentido na nossa vida, na nossa existência. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Segundo os historiadores, aqui no capítulo 5, era o final do império neobabilônico. Um império muito importante, que foi extremamente relevante, mas passou. E aqui alguns vão dizer que é o último momento desse império. O último momento, no ano de 539 a.C., quando oficialmente na história quem reinava era Nabonido. Mas tudo indica que o corregente desse império neobabilônico era Belsazar, seu filho. No relato bíblico, Belsazar é o protagonista. Na história, você vai encontrar mais Nabonido. E eles tinham um antepassado muito importante, que se chamava Nabucodonosor. E que passou por uma impressionante transformação. Mas é interessante que Nabucodonosor já havia morrido. E parece que também tinha morrido aquilo que aconteceu com ele e que deveria influenciar Belsazar, que era um descendente dele. Não morreu só Nabucodonosor, morreu a história e o impressionante relato que fez parte da vida dele. É interessante que Nabonido não estava na Babilônia naquele momento. Estava no Líbano, se recuperando de uma enfermidade, alguns historiadores vão dizer. E quem estava na grande cidade era o seu filho, Belsazar. O historiador, tem um historiador chamado Xenofonte, que fez uma série de livros sobre o Império Persa. E ele vai dizer que, falando da queda de Babilônia, ele vai dizer que ocorreu um banquete em Babilônia, durante o qual toda a Babilônia bebeu e se divertiu a noite toda. E muitos vão fazer uma alusão direta ao capítulo 5 do livro de Daniel. Há um teólogo adventista muito proeminente chamado Jacques Ducan, que diz que Daniel, nessa época, estava já idoso. E é interessante que ele, mesmo idoso, com mais de 80 anos, ele tem um papel impressionante diante de um jovem proeminente também, que era Belsazar. Vamos ler a palavra do Senhor e mergulhar nesse relato. Daniel, capítulo 5, versos 1 a 4. O rei Belsazar deu um grande banquete a mil homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. É o que Xenofonte falava. É o que Jeremias falou, no capítulo 51, se você ler atentamente Jeremias 51, então ele deu detalhes do que aconteceria ali. Verso 39 é um exemplo disso. Enquanto Belsazar bebia, verso 2, e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele e os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei os usassem para beber vinho. Verso 13. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres concubinas do rei. Vocês já entenderam que não é uma festa comum, né? Era uma grande festa. Era mais do que uma festa. Era uma profanação. Era mais do que uma profanação. Era uma blasfêmia. A gente pode olhar e rapidamente pensar, é uma festinha. Não, não era uma festinha. Era um momento de intencionalidade. Eles estavam bebendo vinho nos utensílios roubados do templo de Jerusalém. Utensílios que não foram feitos para aquele evento. A profanação aí, a blasfêmia. Blasfêmia é o nome de Daniel? Não, não é o nome de Daniel, é o nome de Deus. Deus está muito acima de Daniel. Estava acima de Belsazar, acima de Nabucodonosor. E acima das divindades que eles adoravam. E o verso 4 diz assim. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Por isso que é bom estudar o texto do bíblio. Quando você vai ao detalhe, você vê aspectos importantes. Você vê que eles não eram apenas uma festa, uma orgia, sexo praticado livremente. Não era só isso, embriaguez, era muito mais do que isso. Havia adoração, idólatra, com os utensílios do templo. Jeremias 51 faz uma alusão a isso, você lê depois, estuda profundamente. Aqui há um primeiro elemento muito importante. Na festa de Belsazar, a última festa do império neobabilônico, houve uma tentativa de substituir aquilo que Deus estabeleceu por aquilo que os homens achavam que era importante. Belsazar se considerava, quem sabe, acima de tudo. Acima de qualquer dificuldade. Acima de qualquer ameaça externa, inclusive de guerra. E ele se sentiu à vontade de fazer essa profanação. E de tentar substituir o que Deus havia criado. Por quê? Porque ao trazer os utensílios do templo, ele estava dizendo, aquilo não interessa. Aquele templo que já não existe mais, não significa mais nada. Aquele Deus não significa mais nada. Nós temos algo para substituí-lo. E ao substituir, então, ele faz algo que se tornou comum na nossa sociedade. A tentativa de substituir Deus. De substituir o que Deus estabeleceu. O que Deus criou. O que Deus idealizou. O que Deus estruturou. O que Deus definiu para que fosse a referência da vida das pessoas. É isso que está acontecendo na sociedade de maneira geral. E isso acontece, inclusive, dentro do ambiente religioso também. No ambiente religioso também existe o trabalho de tentativa de substituição daquilo que Deus estabeleceu. Mas o que é que Deus estabelece? É o que está na palavra dele. Não, mas a palavra dele é relativa. Eu interpreto de uma forma, você interpreta de outra. Alguns me falam de vez em quando, não, o leitor ressignifica o texto. Então ele relê a Bíblia e toma outras ideias dali. E eu falo uma coisa. E a intenção do autor principal, onde fica? Quem é o autor principal da Bíblia? É Esdras? É Moisés? É Paulo? É Pedro? É Mateus? É Marcos? É Isaías? É Jeremias? É Ezequiel? É Oséias? É Amós? É Naum? Não. O autor principal é Deus. Esses são escritores. Eles dão o seu tom. Eles dão a sua linha. Eles dão o seu jeito de reportar, de escrever, de registrar. Mas eles não são os autores. Se a Bíblia for o produto da mente deles, então a Bíblia não é a revelação de Deus. A Bíblia pode ter o jeito da escrita deles, o relato deles, mas a Bíblia tem a autoria divina. E a autoria divina precisa ser respeitada e levada em conta. No mínimo, para você interpretar a palavra dele. Porque a palavra não é de Neemias, de Esdras, de Jeremias, de Daniel. A palavra é de Deus. Nos tempos em que nós vivemos, há uma grande ameaça de substituir, de tentativa de substituir aquilo que Deus estabeleceu, aos conceitos que Deus entregou, por aquilo que o ser humano conclui que é melhor. E que ele interpreta como sendo mais adequado. E não é só uma questão de vontade, é uma questão de dizer, não, a Bíblia diz isso, mas eu prefiro dizer que é isso. Só que a honestidade não existe nesse tipo de abordagem. Por quê? Porque existe uma intenção do autor. Ainda que venha com o sotaque, com o jeito de escrita de Moisés, de Paulo, de Pedro, de Mateus, de Marcos, de Lucas. Mas ela continua sendo a intenção divina. Mas a nossa história vai muito além disso. Ela diz no verso 5 o seguinte. No mesmo instante, agora percebam o que acontece. A festa está ocorrendo. A profanação está tendo curso. E aí no verso 5, o relato de Daniel. E alguns até dizem que não foi Daniel que escreveu. Alguns dizem lá. Não, não foi Daniel que escreveu. Foi alguém pós-exílio babilônico. Eu continuo acreditando que foi Daniel que escreveu. Daniel capítulo 5, verso 5, diz assim. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do Palácio Real. No lugar iluminado pelo candelabro. Então não foi uma escrita escrita num cantinho que alguém descobriu. Não, não. Foi no lugar iluminado, na sala do trono, onde estava Belsasar e os seus convidados principais. É ali que essa frase vai ser escrita. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu. E os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam. É a nova Almeida atualizada que fala assim. E os seus joelhos batiam um no outro. Que reação, não é? Essa é a reação de um monarca que tem certeza de tudo. O rei ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia. Aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Terceiro homem mais importante do reino que iria acabar. Em pouco tempo. E ele iria morrer. Então entraram todos os sábios do rei. E era um grande número. E eles se dedicavam a isso e tinham grande credibilidade na corte. Mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isso, o rei Belsazar ficou muito perturbado. E o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam... Nova Almeida atualizada diz perplexos. A rainha mãe... Olha a virada da história. A rainha mãe que tinha ouvido os gritos do rei... E muitos acreditam que essa era a mulher de Nabucodonosor, chamada Nicotre. A rainha mãe que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino entrou na sala de banquete e disse que o rei vive eternamente. Saudação normal. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias do seu pai... E alguns podem dizer, mas que pai? Ele está falando de Nabonido ou de Nabucodonosor. Essa expressão não quer dizer necessariamente o pai. propriamente dito, mas sim alguém anterior. Ela provavelmente está se referindo a Nabucodonosor e não a Nabonido, que não era grande exemplo também de moral naquele império. Ela diz assim, O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu o chefe dos magos. Aqui está bem claro. Dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beutessazar, se acham espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Agora vai entrar Daniel, com 84 anos. Não é o Daniel de 18 anos lá, não. É o Daniel de 84 anos. É o Daniel que já passou por um monte de coisas. Que já viu muita coisa acontecer. Esse é o Daniel que vai entrar. Introduzido pela rainha mãe, não pelo Belsazar. Não foi Belsazar que chamam ele. Foi a rainha mãe que disse, chame ele. E ele vai te dar a interpretação. Porque Daniel, segundo a palavra ali, tinha o espírito dos deuses. Daniel sabia como interpretar. Em outras palavras, a voz da experiência, a voz da fidelidade, a voz de alguém dependente de Deus, faria toda a diferença. Esse é Daniel. Não é um rapaz apenas fiel, lá no começo, quando propõe a ele comer na mesa do rei. Não é um Daniel que é fiel aos 84 anos. E que mantém a mesma capacidade de depender de um senhor que é maior do que o rei Belsazar e maior do que ele. Esse é o Daniel. Essa é a índole de Daniel. Esse é o caráter de Daniel. É desse tipo de pessoa que a Bíblia está falando. A reputação de Daniel é excelente. Bem como a sua fidelidade. Ele sabia a quem recorrer. E ele vai recorrer a quem? Ele vai recorrer ao seu Deus, que nunca falha. Amigos, a distinção aqui no capítulo 5 é proposital. O autor, de maneira proposital, fez uma distinção entre Daniel e Belsazar. Para mostrar dois perfis absolutamente diferentes. Não são perfis parecidos. Não. Só que é interessante que eles se encontram diante de Deus. E eles têm as mesmas oportunidades de ser fiéis a Deus. E de se relacionar com um Deus que faz milagres. Que muda a vida. Havia feito grandes milagres na vida de Daniel. E havia feito grandes milagres naquele império babilônico também. E havia feito milagres na vida de quem? De Nabucodonosor. Vocês já pararam para pensar que os primeiros quatro capítulos de Daniel são um grande trabalho de evangelismo de Daniel na corte babilônica. Essa é a essência desses primeiros quatro capítulos do livro de Daniel. Por mais que a gente ache que o personagem principal é Daniel, se você for olhar com muita atenção, você vai ver que Nabucodonosor está em destaque. É Deus tentando trabalhar na vida de quem? De um grande imperador. Mas ele usa muitos meios. E principalmente Daniel e seus amigos. E agora, no capítulo 5, Daniel se depara com um descendente de Nabucodonosor, que é Belsazar. Sabe, nós somos chamados a levar a mensagem de Deus mesmo quando ela é impopular. E mesmo quando ela não deixa as pessoas tão confortáveis. Desde que a gente faça, evidentemente, com todo respeito. Com toda educação. Não é fazer de uma forma agressiva. Não é sair falando mal das pessoas nas redes sociais como muitos fazem. Não é sair brigando aí, que nem loucos, desequilibrados. Não é isso. Não é isso também que Deus pediu. Mas não é deixar de levar essa mensagem. Vocês vão ver claramente que Daniel faz um sermão para Belsazar. E o sermão não é um sermão água com açúcar, não. É um sermão contundente. Mas carregado de misericórdia, de amor. Vocês acreditam que Deus tinha um plano ainda para aquele homem? Que ainda queria impressionar a mente daquele homem? Sim, Deus quer alcançar todas as pessoas. Não é nós que temos que limitar quem é que Deus vai alcançar ou não. Não cabe a nós fazermos esse papel, não. Esse papel de dizer, não, eu acho que essa pessoa merece. Não, isso não cabe a nós, viu? Não cabe. Não é prerrogativo humano fazer isso. Deus falou para nós transmitirmos a sua mensagem com amor. Educarmos, ensinarmos aquilo que nós aprendemos. Porque enquanto nós estamos ensinando, nós estamos aprendendo mais ainda. Nós também somos aprendizes enquanto ensinamos. Ouvindo os outros também. Não só falando. Ouvindo o que os outros pensam, como eles se sentem, como eles reagem. Daniel capítulo 5, verso 13. Continua o nosso relato. E ele diz assim. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou. Você é aquele Daniel dos exilados de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Eu tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos Deuses está em você. Mas não chamou ele primeiro, né? E que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei. O rei, o senhor pode ficar com os seus presentes. Olha como é que Daniel começa a resposta. Guarda isso aí, tá? Calma, meu filho. Olha, eu vou falar coisas mais importantes. O senhor pode ficar com os seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. Essa foi a primeira frase da resposta. No entanto, eu vou ler para o rei que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. O rei, o Deus Altíssimo, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, ele está falando agora de Nabucodonosor. Pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono e perdeu toda a sua glória. Aconteceu isso com o Nabucodonosor ou não? Aconteceu. Capítulo 4. Foi expulso do meio dos filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E passou a morar com os jumentos selvagens. Isso aqui Daniel está contando aquela história que Belsazar já conhecia. Belsazar já conhecia tudo isso. Não era novidade. Não era novidade para Belsazar isso. Era só relembrar. Comia capim como os bois e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Guardem essa frase, porque essa frase aparece direto no livro de Daniel. O domínio de Deus é o domínio eterno. As outras nações vão passar. Amigos, um parênteses aqui. Algumas pessoas ficam preocupadas com o governo dos Estados Unidos, com o Vaticano, com o Império, não sei de onde, com a China, com a Rússia, com o governo do país A, B, C e D. Ok, nós temos que tomar decisões, votar conscientemente, escolher governantes adequados, mas não se esqueça de uma coisa. Nós temos que essencialmente confiar em Deus. Porque o domínio eterno está acima dos outros domínios. Se você não acreditar nisso, você vai ficar louco. E você vai ter que depender do que acontece aqui. E é muito perigoso depender do que acontece aqui. As coalizões dos governos não seguem necessariamente o caminho que Deus quer, muitas vezes. Mas Deus permite que isso vá acontecendo. Mas Deus deixa claro no livro de Daniel. Os impérios desse mundo, os governos, vão passar. Eles não têm domínio eterno. O domínio eterno é somente do reino celestial. Daniel 2 fala isso. Daniel 4 fala isso. Daniel 5 fala isso. Daniel 7 fala isso. Daniel 8 fala isso. Ou seja, é uma reafirmação disso no livro. Continua o relato. Continua o relato. Verso 22. E o senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor. Explicamos, né? Filho no sentido de descendente. Mas não era o filho. Tecnicamente, era filho de Nabonido. Não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele para que o senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão. Olha só a explicação. É por isso que ele enviou aquela mão, que escreveu na parede. E o que está escrito é isto. Aí vocês já ouviram. Mene, mene, tekel, parsim. Que eles não entenderam. Então, Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro, toda aquela coisa que ele havia dito. E aí eu preste atenção ao verso 30. O que diz o verso 30? Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, ou se quisermos, tecnicamente, corregente do reino, foi morto. e Darío o medo a serviço de Ciro, dá para acrescentar aqui, se apoderou do reino, quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. E aqui acabou o capítulo 5 de Daniel. Mas não acabou o conceito da história. Eu acho muito interessante. Ellen White, inspirada no livro Profetas e Reis, ela fala sobre esse discurso de Daniel para Belsazar. Ela diz que ele, Daniel, trouxe o pecado do rei anti-este, mostrando-lhe as lições que ele podia ter aprendido, mas não aprendeu. Belsazar não tinha compreendido corretamente a experiência do seu avô, Nabucodonosor. Nem acatar as advertências de fatos tão significativos para si. A oportunidade de conhecer e obedecer ao verdadeiro Deus tinha-lhe sido dada. Vocês estão entendendo aqui como Deus está interessado? Às vezes a gente olha o Antigo Testamento e pensa que Deus só queria destruir as nações que estavam ao redor de Israel. Parece que o intuito de Deus era só destruir. Não. Deus queria que esses povos fossem sensibilizados para a mensagem. Deus tinha planos de influência do povo da nação judaica para com eles. Havia um plano muito claro em relação a isso. E Deus tentou o tempo inteiro fazer isso por meio de uma nação estabelecida. Não era um sentido de querer destruir imediatamente todos que estavam ao redor das nações de Israel lá na Palestina. Não. Não se enganem com isso. Havia uma grande preocupação de Deus com as nações em geral. Mesmo pagãs, mesmo idólatras, mesmo não reconhecendo a Deus, havia o interesse de Deus de salvá-los. Real. Olha só o que diz aqui a Leuart. Ele estava prestes a colher agora as consequências da sua rebelião. O Ducan vai dizer que, assim, um Belsazar que sabe, rejeita o Criador e opta por ídolos de metal e pedra que não sabem. A primeira ação gera a segunda. Ou seja, você primeiro se afasta e depois o que você faz na sequência é consequência daquilo. Quem rejeita o Deus da criação acaba cedendo aos ídolos. Obra de suas próprias mãos e imagem de si próprio. Esses ídolos se transformam em seus próprios deuses. E aí entenda você, de uma maneira muito mais ampla, o que são ídolos. Não precisa se limitar a imagens de escultura feitas, esculpidas com a mão. É aquilo que você pode fazer na sua mente. E que é objeto da sua devoção, do seu interesse, dos seus recursos, da sua influência, do seu tempo total. É isso que é ídolo, no sentido mais amplo da palavra, porque o conceito bíblico permite que a gente entenda isso mais amplamente. Contado foi o reino da Babilônia e acabou. Acabou o reino. Acabou. Acabou. A Babilônia diz que não foi uma batalha sangrenta. Secaram o rio e entraram enquanto a última festa era feita. Aí você pode pensar, mas o que isso tem a ver comigo? Pois é, isso tem muito a ver com você e comigo. Tem muito a ver, sim. Porque nós estamos diante constantemente de um Deus que espera de nós que nós o adoremos como o único Deus. E o que é adorá-lo como o único Deus? É fazer a sua vontade. E o que é fazer a sua vontade? Essa é a grande pergunta. O que é fazer a vontade de Deus? Múltiplas respostas serão dadas de acordo com as múltiplas cosmovisões. Porém, tem um detalhe muito importante. Deus tem uma verdade absoluta para que seja compartilhada às pessoas de todos os lugares. Deus não tem milhares de verdades. Apesar de alguns sustentarem isso, baterem em pé para dizerem que é assim, reafirmarem isso, brigarem para dizer isso, se desgastarem por aí falando isso, Deus não tem várias verdades. Deus tem uma verdade. Aliás, Deus é a verdade. E se Deus é a verdade, é Ele que deve ser honrado, é Ele que deve ser proclamado. É Ele que deve ser objeto da nossa adoração. E a nossa adoração implica amor pelos outros. O nosso combate não é contra pessoas. O nosso combate é contra aquilo que nos afasta de Deus. aquilo que nos impede de termos uma dependência desse maravilhoso Deus que está acima de tudo. Porque se nós não conseguimos compreender essa realidade básica que está no texto bíblico, todo o resto da nossa vida vai ser consequência disso. É o que o Ducan fala aqui e é o que aconteceu com Belsazar. O grande problema inicial de Belsazar foi qual? Não foi falta de informação, viu? Ele sabia do que havia ocorrido com Nabucodonosor. Ele sabia que Nabucodonosor de alguma maneira tinha sido transformado depois do episódio em que ele virou um animal. Mas quando ele volta, Nabucodonosor tem uma outra atitude. Vai para a história de Belsazar. O que aconteceu com ele? Ele teve a mesma oportunidade. Ele estava diante de um profeta de Deus, o mesmo profeta que esteve com o seu avô. Só que Daniel já estava com 84 anos aqui. Lá com a nova Nabucodonosor. Ele era um pouco mais jovem. A diferença não estava em Daniel. A diferença estava na atitude que Belsazar resolveu ter. Daniel continuava firme. E por que Daniel continuava firme? Porque ele não tinha coisa melhor para fazer? Não, é porque ele sabia que ele era dependente de Deus. Eu e você precisamos ter a clareza, amigos, de que nós somos dependentes de Deus e de que nós somos dependentes dessa verdade. E que essa verdade tem que impressionar e fazer diferença na nossa vida. Eu sei que muitos falam milhares de coisas. Inclusive no ambiente adventista já tem um monte de ideias. Múltiplas ideias sobre várias coisas que podem ser ditas diferentes da palavra sagrada. Mas eu continuo acreditando naquilo que Deus, o autor principal da palavra dele, revelou. Eu continuo acreditando porque ela faz muito mais sentido para mim. Ela continua sendo a palavra de Deus transformadora. Não se enganem. Daniel não apresentou para Belsazar algumas verdades diferentes. Belsazar, você pode olhar por esse lado. Eu acho que está certo também. Não, 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 não. Daniel diz, você teve a chance. Você sabia qual era a atitude adequada a tomar. Você não quis fazer isso. Você vai morrer. E o Império Neobabilônico vai acabar. E acabou o Império Neobabilônico e Belsazar morreu. E os persas tomaram aquela importante cidade. E ampliaram o seu Império depois até a Índia. Com Ciro, o Grande, que foi profetizado depois como o libertador, foi profetizado em Isaías como o grande libertador que daria a possibilidade do povo judeu retornar a Jerusalém, reconstruir a cidade e o templo. Claro, a partir de Ciro vai ter Artaxerxes depois e outros. Mas é impressionante como Deus espera de nós uma reação baseada na compreensão de que Ele é o único Deus. E que Ele é a verdade. E que a sua verdade está na sua palavra. Mas não numa palavra que é uma mera narrativa histórica. Mas uma palavra que é a revelação. Uma palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que uma faca. E que faz a diferença. Ela muda a vida das pessoas. O que nós vamos ver daqui a pouco é um batismo. Isso aqui é mudança de vida. Isso aqui não é simplesmente aderir a uma nova igreja. É muito mais do que isso. É mudança de concepção. É mudança de paradigma. É mudança de cosmovisão. Você está indo para um lugar e a conversão faz você ir para o outro lado. Isso não é uma pequena mudança. Essa é uma profunda mudança. Aos 16 anos eu tomei essa decisão. Eu não mudei um pouquinho. Eu tive que ser outra pessoa. Eu me tornei outra pessoa. Mas não fui eu por minhas próprias ideias que me tornei nova pessoa. Foi Deus que atuou na minha vida. E se eu não acreditar nisso, o que eu estou fazendo aqui? Se eu não acreditar que existe uma verdade absoluta que transforma, qualquer coisa vale. Inclusive pegar os utensílios do templo e fazer uma orgia porque eles não têm significado nenhum, entendeu? Você perde o sentido das coisas quando você não entende quem Deus é na sua vida. E as consequências dos seus atos vão ser decorrentes disso. Você e eu precisamos ou podemos, você tem livre escolha para se você aceita ou não aceita essa ideia. Mas uma coisa eu digo, se você aceitar você vai ter uma vida diferente. e a vida diferente não é uma pequena mudança na vida. É uma grande mudança que pode ser inclusive impopular diante de muita gente nos últimos tempos. Deus te abençoe que Deus nos nos faça dependentes dele e profundamente que Deus nos faça reconhecê-lo como soberano. Se Deus não for soberano na minha vida eu só fico aqui falando minhas ideias. eu não sou chamado para falar o que eu penso só. Eu sou chamado para falar aquilo que Deus espera de mim. Eu posso ter minha concepção eu tenho que criticar o que está o que eu estou aprendendo eu tenho que tentar entender mas eu tenho que me submeter a Deus está faltando submissão em muitos lugares. Todo mundo é dono de tudo da verdade todo mundo sabe tudo e ninguém sabe nada. É o que eu tenho percebido. é uma guerra nas redes sociais uma batalha todo mundo querendo vencer com os melhores argumentos. Vamos nos submeter um pouquinho a Deus eu acho que Ele vai nos dar uma resposta mais adequada. Que Deus te abençoe que Deus me abençoe. Amém.